Joga, 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 joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto o busanfão Joga pro alto o busanfão, busanfão, joga pro alto o busanfão Anderson Alves Copia não, comédia Pica de quadro, pica de quadro, joga pro alto, joga pro alto o busanfão Busanfão, 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 joga, joga, joga pro alto o busanfão Pica de quadro, joga pro alto o busanfão, busanfão Uma pelareca na minha, uma pelareca na minha cara Já tô ficando maluco, entre quatro paredes, o bagulho fica doido Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não paro Olha só como ela vem, na pelareca, na pelareca, na pelareca na minha cara E ele manda falar Mas a voz, a posição pra mim, e eu entre com o foguete A mina da casa rosa, farmacete Ela desce rebolando, se mata o meu cacete Farmacete, farmacete, farmac Harras, farmacete Tu vai conhecer o inferno, o limite dos prazeres Tápula dentre, não tiro de dentro O menor aqui tá trompa, para você sem sentimento Tápula, 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 dente, não tiro de dentro Não tapa o latente, não tiro de dentro Taca 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 jota no ladrão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão O dopre é bandido, não tá nem aí pra nada Blumenau, Santa Catarina Os amigos de grau que eu perdi de treta Os amigos de grau que eu perdi de treta Tira do col, te levanta a mão, na cabeça Te taca piroga, te taca leitinho Te taca piroga, te taca leitinho Anderson Alves Batendo vai, vai, descendo, babuseta Vem batendo, ela vai, descendo, babuseta Vem batendo, vai, vai, descendo Lá da pirata da cena Ela força de caô, é conflita, sou distante Vai novinha, estou diante, babuseta, penitante Ela desce, ela desce, ela sobe, babuseta, ela enfalha Ela vem rebola Desciona, babuseta, hoje o bode tá te vendo Vai novinha, vem jogando, vai fazendo movimento Ela vai, descendo, babuseta, vem batendo Vai, vai, descendo pra você, toda na vida Vai, vai, descendo pra você, toda na vida Vai, vai, descendo pra você, toda na vida Se você tiver na minha frente, derrissada, eu enfio minha pica Parecendo uma estaca no peito de um vampiro, sua puta Minha pica de madeira vai entrar na sua boca como se fosse um alho Pegando uma pele de um vampiro, do demônio, sua vagabundo Tá com raiva da vida, tá com raiva do mundo Sai distribuindo a PEPK pra todo mundo É com raiva da vida Anderson Alves E aí, bota fé ou não? Janta na pica, vai fazer o test Se for promovido, eu tô com taxuluba Janta na pica, vai fazer o test Se for promovido, eu tô com taxuluba Hoje eu quero fudu Hoje eu quero fudu